E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. E aí rapaziada, estamos aqui no Jurassic World e o vídeo de hoje vai ser comprando, rapaziada, um pacotinho dourado. É isso mesmo, nós estamos com 73 mil aí de DNA, tá? De DNA não, ponto de lealdade. E eu vou estar comprando, galera, eu vou estar comprando e eu vou estar fazendo a parada aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui no nosso mercado aqui, beleza? Dinheiro, opa, dinheiro eu não faço troca com dinheiro, nem beleza, tá maneiro. Nós estamos com 99 mil de ouro, hein galera, 99 mil de ouro. Então rapaziada, ó, antes de começar aqui comprando o nosso pacotinho, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com vocês e bota assim, muito importante. Eu quero saber se essa série tá crescendo no canal, bota assim, hashtag, inscrito novo, ou bota só novo, inscrito novo, alguma coisa desse tipo novo pra eu poder ter ciência, tá? Nós estamos aqui com promoção aqui, galera, de aceleração no laboratório, de graça, tá galera? De graça, de graça não, 15% de desconto. E aqui, tá vendo aqui rapaziada, eu tô traçando o objetivo aqui, que todos os dinos que tiver aqui, que chegar a 500 de dinheiro, eu vou estar acelerando, beleza? Mas eu vou estar fazendo um vídeo junto com vocês acelerando, porque eu tenho 8.672, tá? E se vocês quiserem, como vocês conseguirem muito dinheiro no jogo, deixa nos comentários aí que eu trago um vídeo explicando pra vocês como eu tô conseguindo muito dinheiro no jogo, tá rapaziada? Claro, além de ser VIP, tem essa vantagem, mas também tem outros meios de você conseguir muito dinheiro no jogo aí, e eu vou estar explicando pra vocês, beleza? Vamos clicar aqui, vamos estar comprando um pacotinho aqui, tem esse aqui, ó, pacote aqui de 50 mil, não acho vantagem, tá galera? Não acho vantagem, a gente já adquire ele aqui logo de cara aqui, adquire, pode ser comida, pode ser dinheiro, entendeu? Aí aqui também é a mesma coisa, beleza? Esse pacotinho não, tem esse pacotinho aqui, galera, ó, de quanto esse? 35 mil, ah não, tem um de 20 mil ali, tá galera? 35 mil, rapaz, vem vários aqui que eu não tenho, né galera? Aí tem aqui o dinheiro aqui, passa, hein? Também não vale. Tem esse aqui, ó galera, ó, de 20 mil que tu já pega o prestossuco, né galera? Não vale a pena, papo 10 não vale a pena, então, o que vale a pena pra vocês, rapaziada, é isso aqui, galera, é o ouro puro, Que ele custa 10 mil, junta e que compra, principalmente pra quem tá iniciando no jogo, tá rapaziada? Olha o que vem aqui, vamos ver aqui, ó, dinheiro, 100, beleza, mais 100 aqui, mais 100 aqui, se tu tiver sorte tu ganha os 100, tá galera? Então vamos lá, galera, vamos comprar um pacotinho desse aqui, ó, já estamos abrindo aqui o pacotinho de ouro puro, beleza, opa, 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 Se eu não me engano tem um herbívoro que tá lá no final, hein galera, 100 de dinheiro, ah, moleque, mais 100 de dinheiro, 48 aqui, galera, opa, apatossauro, galera, é isso mesmo, Apatossauro, se eu não me engano eu não tinha ele, tá galera, não tinha o apatossauro, tá maneiro, 6,50 aqui, mas olha quanto a gente vale, 1.300, galera, 1.300 de pontos de lealdade, isso aqui é muito bom, tá? Pô, agora veio uma parada aqui, um mosquitinho na minha boca, tá louco? Vamos ver aqui o apatossauro aqui, tá rapaziada, opa, moleque bom, vamos ver aqui o apatossauro aqui, vem nessa escala aqui, hein galera, ó, ah não, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, cadê ele? Rapaz, ele vem bonito aqui, hein galera, ó, caraca, 7.000, tá louco, 7.000 de defesa, moleque, eu quero ele, eu quero ele aqui, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou, eu vou, eu vou acelerar aqui, eu vou acelerar aqui, ó, vamos acelerar aqui o, a nossa centro de incubação, tá galera, vou acelerar com esse primeiro aqui, beleza, vamos colocar ele ali, pra gente poder ver se a gente consegue botar ele pau-pau ou não, tá rapaziada? Hoje tá fricossauro, tá galera, hoje tá fricossauro, opa, bonito, hein galera, bonito, hein, gostei, hein, gostei, vamos seguir aqui, ó, já dá até pra evoluir ele, se a gente quiser, dá pra evoluir ele, beleza, show de bola, vamos aqui pegar mais um aqui, ó, Vamos aqui, no, esse aqui, qual é, deixa eu ver se eu lembro aqui, qual é o nome, ah, leão marsupial, galera, leão marsupial, opa, cadê ele aqui? Ah, não dá, caraca, precisava de mais um aí, galera, precisava de mais um pra gente poder colocar ele bem na fita, hein galera, e olha lá, e olha lá, e olha lá, caraca, moleque! Ah, tá que bolado, bichão nervosão, hein, bichão nervosão, e agora aqui é o projeto, galera, é o projeto aqui, ó, gastamos 288 aqui, ó, não gastamos nem mil, né galera, nem mil aqui, ó, o projetão aqui é o tiranossauro, galera, ó, tiranossauro, olha aqui o projeto que é, galera, é o projeto do tiranossauro, beleza, show de bola, nível 10, tá galera? Nível 10, tá, eu tenho que, eu tenho que botar mais um pra upar, ó, eu tenho ele aqui pra upar, tá, que eu vou tá botando ele, vamos pegar aqui, eu vou tá colocando ele, galera, no nível, vamos botar aqui todos eles aqui, eu vou botar ele no nível 40, galera, nosso projeto aqui, ele no nível 40, vamos procurar ele aqui, pra gente não perder aqui, ó, galera, ó, tiranossauro, galera, ó, botei ele pra incubar, vamos botar pra incubar aqui, ó, o do evento, com certeza, não vamos deixar ele de fora, né, moleque? Não vamos deixar ele de fora aqui, cadê ele? Megalossauro, galera, olha ele aqui, megalossauro aqui, que nós conquistamos, beleza, vamos botar aqui o megalossauro aqui, 25, e aqui, a gente vai botar o último aqui, galera, vamos botar o último aqui, ó, cadê? Vamos ver, rapaziada, vamos ver, ó, rapaz, de repente eu boto o aquático, não, eu vou botar o apatossauro, galera, eu vou botar o apatossauro aqui, que o bichão é nervoso, ele deve ter muita vida, tá, galera? Deve ter muita vida, ele ficou aqui assim, galera, ó, ficou aqui assim, ó, pra acelerar, opa, sem pra acelerar? O que é isso? O último ali é muito fácil, galera, olha isso aqui, vamos acelerar agora, galera, vamos acelerar agora, vamos coletar ele, tá louco, moleque, que é isso? A apatossauro é assim? Fácil? Vamos pegar ele aqui, galera, ó, olha o bichão aqui, galera, olha o bichão aqui, beleza, tá maneiro, ó, vamos ver como é que ele é, galera, ó, já tem mil e pouco, galera, ó, olha ele comendo ali as paradas ali, galera, ó, tá doido, moleque, tá doido, rapaziada, vamos lá, vamos alimentar o bichão, vamos alimentar o bichão aqui, vamos ver quanto que ele fica no nível 10, galera, ó, nível 9, caraca, muito forte, malandro, vamos ver se dá pra comprar ele? Ué, dá pra comprar ele? Depois a gente vê, depois a gente vê essa parada aqui, tá, galera, depois a gente vê essa parada aqui, vamos aqui na incubadora aqui, na última incubadora, vamos ver, galera, vamos botar mais um ali, galera, vamos botar qual aqui, galera, vamos botar qual aqui, vamos botar o... um aquáticozinho aqui, galera, pra fortalecer lá, vamos botar aqui o... vamos botar esse novo aqui, né, galera, vamos botar Tilanossauro, Tilanossauro ele não é novo, né, então vou botar ele, galera, vou botar ele aqui, tá maneiro, ih, rapaz! Vamos acelerar essa parada aqui, hein, galera, depois eu vendo essa parada aqui, só acelero ou não acelero, tá? Caraca, malandro, os bichão tá tudo baratinho, cara, 100, rapaziada, 100, tá doido, depois a gente acelera essa parada aqui, tá, galera, depois a gente acelera essa parada aqui, beleza, vamos botar aqui pra upar aqui o quê, galera? Vamos botar aqui pra upar aqui o... cadê ele? Cadê ele que a gente pegou aqui, ó? Foi qual, rapaziada? Foi qual que a gente pegou? Ah, não, tá aqui, ó, galera, tá aqui, ó, tá doido, Tuba, tá doido, vamos botar pra evoluir aqui, beleza? Duas horinhas aqui pra poder upar, tem até um bolozinho ali, tá, rapaziada? O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos jogar aqui um vipzão aqui, vamos lá, vamos jogar um vipzão aqui, a gente precisa pegar o quê, galera? Precisa pegar aqui, ó, vamos pegar esse aqui, show de bola, tá, não, vamos botar aqui, vamos jogar pra cá, galera, ó, vamos pegar aqui, cadê? Eu vi que tem que... ó, esse aqui, ó, galera, eutimorfodonte, tá, galera, eutimorfodonte, vamos botar aqui o pterodátilo, beleza, pterodátilo, e vou colocar aqui um... um mastodonsauro, isso aí, galera, vambora, logo pra gente ganhar aqui um lendáriozinho aqui, cara, quero ver quem assistiu o vídeo até o final, bota assim, hashtag até o final, rapaziada, hashtag até o final, porque eu quero ver, galera, eu quero ver se vocês estão fechados com o tubarão mesmo, rapaz, o vipzão aqui é nervosão, hein, atacou com dois já, tá doido, atacou com dois já, galera? Que isso, eu mato ele, hein, galera, eu mato ele, seis, eu vou matar logo ele aqui, galera, não vou perder tempo, não, vou dar mole nada, eu ia botar no bônus, mas vou matar logo ele aqui, aí ele vai vir com o carnívoruzão ali, ó, carnívoruzão, não mata a gente, vai ter que atacar com dois pra matar a gente, aí já foi bonito pra gente, tá, galera? Vai atacar com dois, vai matar a gente, matou a gente, Velociraptor, nível 99, rapaziada, tá doido? E vamos atacar com três, vamos atacar com três, show, beleza, três, ô, galera, isso ficou bonito, ficou bonito pra gente, galera, ficou bonito pra gente aqui, mais um lendáriozinho aqui pra conta, rapaziada, vocês viram isso? Hoje tá Fricossauro, galera, hoje tá Fricossauro, tá com três ali, ó, com três ele mata a gente, matou com dois, né, galera? Com três não, com dois ele matava a gente, agora a gente vai subir quatro, galera, vamos subir quatro, ele tá com um na defesa e a gente vai atacar com tudo aqui, galera, vamos atacar com tudo aqui e vamos ver qual o lendário que a gente vai ganhar, tá, rapaziada? Vamos ver qual o lendário que a gente vai ganhar, ih, moleque, aí sim, garota, aí sim, vamos lá, rapaziada, quero ver o que veio aqui pra gente, tá, rapaziada? Vamos ver o que veio aqui pra gente aqui, pacotinho de prata, ah, não, aqui é de prata, né, galera, aqui é de prata, beleza, Eu tava pensando que era, ó, opa, beleza, tá maneiro, show de bola, vamos ver aqui, ó, 325, vai subir ali, ó, boa, já vai pra 600 e pouco, né, galera? Vai pra 600 e pouco aqui, ó, vamos ver ele aqui, galera, vamos ver ele aqui, ó, ih, ele é fraquinho, galera, ele é fraquinho, foi esse que a gente pegou, ó, vamos ver, foi esse mesmo que a gente pegou, foi esse mesmo, então, rapaziada, ó, deixa nos comentários quem curtiu o vídeo, brota o like, tamo junto, abração, fui! E aí